Fala pessoal, Paulo Muzi aqui. Bem-vindos ao BNTC. Mais um vlog. Hoje, domingo, que está sendo gravado, a gente vai falar sobre as perguntas de vocês. Se você não me segue ainda, clica aí no inscrever-se, liga as notificações e deixe seu comentário caso você queira assuntar alguma coisa com minha pessoa. E evidentemente, se você gostou, deixa sua curtida, ajuda o nosso canal a crescer, que aí eu produzo mais para vocês. Pronto, fiz a abertura do YouTube. Lógico, vai ficar. Crotilde, isso é foda, Crotilde. Eu acho esse nome sensacional. Cro. Hoje foi treino de perna. Então, treinamos perna e... Hoje eu pedi para o Leandro Douti me ajudar a treinar perna, um brother. Ele que conserta os meus mecs aí. Ele colou aí. Treinamos perna e treino posterior de coxa. Foi bom. Bem bom. E... Agora estamos aqui. Vamos responder a pergunta de vocês? Seja o demônio. Sempre ele primeiro. O Alisson hoje se fudeu. A terceira pergunta. Perguntando de glutamina. É, Alisson hoje você perdeu. Perdeu para o Christian Denner. E para o Seiji. Eu acho que o Seiji deve ter algum tipo de alarme. Falando assim. Meu, o pau vai entrar. Vai lá, vai lá, vai lá. Fala sobre hipertrofia sarcoplasmática e crescer seco. Fala o Seiji. E o Christian Denner pergunta. Por que desenvolver membros superiores é mais rápido do que inferiores? Qual a relação testosterona-estradiol? Ahá, Christian Denner, safadinho. Está querendo coisa antes da aula, né, Christian Denner? É, porque dia 23 e 24. Dia 30 e 31 de outubro agora. Vocês vão ter aula comigo na pós-graduação de Medicina Esportiva da Faculdade Esporte. É um instituto forte. E a gente vai falar disso. 23 e 24 é só sobre bodybuilding. E 30 e 31, avaliação de exames e alterações hormonais no exercício. Bacana, né? Isso é uma área que o médico de esporte precisa ter bastante domínio. Ah, Vinícius quer saber como suportar o ciúme? Vinícius. Ciúme a gente não suporta, Vinícius. Ciúme a gente administra. Vinícius, sabe como você administra? Você tem que dar segurança para a sua namorada, Vinícius. E você tem que deixar ela menos ansiosa. Se você combinar uma coisa, faça exatamente como você combinou. Se você marca um horário, chegue na hora. Se você criou uma expectativa, devasão a expectativa agora. Deixe tudo muito bem combinado. Lembre-se de falar para ela que ela tem a parte dela também. Coração, amo você, mas você está me magoando. Se eu fizesse isso com você, né? Às vezes você colocar a pessoa para calçar seus sapatos ajuda com que ela consiga superar algumas dificuldades que ela tenha. Porque para o ciumento, Vinícius, a dor não é você. A dor é ele. E é um sofrimento. Eu te falo, eu sou ciumento, sou ciumento pra caralho, eu sou ciumento. Mas é que eu não tenho ciúmes de coisas comuns, né? Eu tenho ciúmes de outras coisas. Mas isso fica para um outro banha. Hoje a gente vai falar para o Alisson, glutamina, alguma das coisas que a gente, para que ela serve. Vamos falar para o Christian, porque que desenvolve o membro superior mais rápido. E vamos falar, porque tem relação com a pergunta dele de testo estradiol. E como a gente está falando em desenvolvimento, a gente vai falar para o Seiji, que está fazendo uma pergunta do eu, Jonathan, sobre hipertrofia sarcoplasmática e crescer seco. Let's go. Let's. Vamos lá. Alisson, glutamina e BCAA são dois compostos altamente injustiçados. As pessoas gostam de descer a lenha neles. Mas eu e Lancha Júnior costumamos pensar que alguns estudos, eles não são exatamente adequados para aquilo que o BCAA faz. Logo, se você pesquisar se um barco anda no asfalto, você vai ter uma resposta óbvia. Muitas vezes a gente acha que os estudos com glutamina e com BCAA, eles são conduzidos dessa forma. O que eu posso falar de glutamina? Glutamina é um aminoácido condicionalmente essencial. Ele tem uma ocorrência normal na nossa alimentação. Contudo, a gente consegue fazer alguma produção dele, porque ele é importante. No exercício, ele é importante, porque ele é um grande doador de radical NH3, para você fazer transaminação com piruvato, formando a lanina, que é um aminoácido. Isso quer dizer o quê? Que você tem um aminoácido transaminador. A partir dele, a gente faz outros aminoácidos. E a glutamina, ela é muito absorvida pelas vilosidades intestinais, o que tende a melhorar o que é a função absortiva no nosso trato gastrointestinal ao nível do intestino. Significando que, em muitas situações patológicas, usamos glutamina como uma forma de melhora de absorção. Deixa eu desligar aqui, para a gente concentrar. Então, temos aí a glutamina, que acaba sendo útil no exercício, por quê? Porque ela mantém sua saúde em dia, sua saúde intestinal em dia. E isso, na mínima das situações, vai compor um quadro onde ela se torne relevante na suplementação, quando exista alguma dúvida sobre a necessidade dela no organismo. Tá? Agora, pergunta do Seiji do Pedro. Seiji pergunta de hipertrofia sarcoplasmática e miofibriar. Pedro pergunta por que a gente desenvolve tronco mais rápido que perna em relação ao testo estradiol. Seiji, não é tão complicado responder essa pergunta, por quê? Você tem que lembrar que a célula, ela é um balãozinho cheio de um conteúdo que, no caso da célula muscular, são proteínas contráteis. Agora, você precisa saber também que a quantidade de conteúdo sólido dentro da célula muscular não é a maior parte da célula. Uma célula muscular, ela tem somente de 20% a 25% de conteúdo contrátil por célula. Ou seja, ela é aproximadamente 75% água, que é o que a gente chama de sarcoplasma. Logo, quando você tem modificação do sarcoplasma, você tem hipertrofia sarcoplasmática. Te dou um exemplo. Massa de glicogênio faz hipertrofia sarcoplasmática. Muito do que o pessoal confunde hipertrofia induzida por esteroide é a hipertrofia sarcoplasmática. Não é ainda uma hipertrofia miofibrilar. O que é esse diabo? Hipertrofia miofibrilar é aquela hipertrofia que acontece aumentando a quantidade de proteínas contráteis que, de fato, vão se tornar músculo. É isso. Nada além disso. E nós percebemos que existem evidências mostrando que essas coisas não acontecem tão simultaneamente quanto a gente acha. E que muitas vezes nós alteramos a proporção de uma e de outra dependendo do que são as rotinas de exercício e de alimentação que são conduzidas. Então, quando você faz uma depressão de glicogênio através de uma dieta de baixo carboidrato, você está fazendo uma hipotrofia sarcoplasmática. Quando você joga fora todo o sal da sua dieta e você diminui o consumo de sódio para o mínimo necessário, você está fazendo uma hipotrofia sarcoplasmática. E o inverso também é verdadeiro. Logo, quando você quer falar de tamanho celular, você tem que lembrar, ou de adaptação celular, ajuste celular, você tem que lembrar dessa condição, que é a condição sólida e líquida da célula muscular. Para a condição sólida, a gente chama de hipertrofia miofibrilar. Por quê? Porque são miofibrilas, contráteis. E a condição líquida é a condição sarcoplasmática, porque está diluída lá no citoplasma. Aí o Pedro vem com a pergunta dele de desenvolvimento. Why? Pedro, é por essa razão que a gente tem, né? Quando uma mulher usa um esteroide anabolizante, ela desenvolve mais tronco do que perda. Por quê? Porque a gente tem uma maior quantidade de densidade de receptor androgênio muscular na musculatura do tronco. Quais são os músculos que mais têm receptor androgênio? Trapézio e tríceps. Por isso, quando você vê uma mulher que usa algum tipo de androgênio, esses músculos se destacam tanto. Se a dose está muito alta, essa mulher começa a ter uma outra coisa, que é, pelo aumento do distanciamento da relação testosterona-extradiol, uma dificuldade de desenvolvimento de membros inferiores, que é o mesmo caso do homem. O homem, ele não tem um desenvolvimento de membros inferiores tão eficiente quanto uma mulher. Dificilmente vocês vão ver um homem disputar um campeonato de wellness. Por quê? Porque o tempo que demora para você criar um corpo com aquele formato, a genética que determinou aquele formato, e a forma que você conseguiu trabalhar em cima do formato nativo, parece com que seja muito difícil um homem conseguir inverter essa proporção. Já a mulher não é tanto assim. Por quê? No caso da mulher, o que acontece é que simplesmente você dá o androgênio, e qualquer quantidade de androgênio é absurdamente maior do que ela já produz de forma nativa. Isso quer dizer que ela vai ter esse desenvolvimento muito exuberante e que vai chamar nossa atenção. No nosso caso de homens, que é o que eu imagino que você esteja perguntando, a proporção testosterona-extradiol, ou na verdade, androgênios-estrogênios, ela é alguma coisa, entre 20 a 30 para 1, e no mínimo 15 para 1. Eu vou falar disso tanto na aula de exames, quanto na aula de fisicoturismo. Isso daí são cursos de pós-graduação que o Instituto Forte abre para médicos fazerem no módulo de atualização. Mas eu vou avisar isso no meu Instagram assim que tiverem as matrículas abertas. Mas fica atento se algo te interessa. E como a gente tem muito mais receptor no tronco, a tendência é que a resposta do androgênio para estímulo de produção muscular aconteça com muito mais exuberância no tronco do que nos membros inferiores. Ah, mas eu vejo gente com muito quadríceps. Então, vê porque o quadríceps é músculo de força, o androgênio, ele confere uma força diferenciada. O fato de ele conferir essa força diferenciada faz com que você tenha um aumento também na força, por exemplo, de empurrar uma prensa. Um leg press, um agachamento. Mas perceba que a coordenação entre posteriores de coxa, glúteo e panturrilhas não se torna uma coisa fácil. Então, do mesmo jeito que fica aquela menina com a dríceps, fica aquele menino com a dríceps. Aquela bundinha de gaveta. pequenininha. Vulgo corpo do satanás. Que tem estado presente nas nossas lives matinais. Como exemplo daquilo que você não deve fazer. Então, não desenvolva o físico do satanás. Ele está lá rodeando você, tentando seduzir você a fazer as coisas que o levam a ele. Amém, irmão? Senão você vai se lascar. Sabendo disso, você programa o seu treino e você consegue fazer os desenvolvimentos que tornam o teu físico harmonioso para aquilo que você está enxergando. Ou para aquilo que você gostaria de enxergar. Pedro, lembra uma coisa. O físico masculino, ele não é suposto ter silhueta. Então, quando você consegue emplacar uma silhueta nele, a sensação visual é muito boa. E eu te falo isso porque homem ele é sempre preocupado com o tamanho. Tamanho, 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 tamanho. Tanto que tem gente que vive medindo o pinto. É uma coisa impressionante. Quer medir qualquer hora, com qualquer um. E assim, é o tamanho do carro, é o preço do carro, é o tamanho da casa, é a quantidade de filhos, é o quanto tem no banco. Cara, físico não é medir pinto. Vamos combinar? Não tem essa. você observa, você observa e você olha o que é a harmonia Oi, voltou. você observa e você percebe o que é a harmonia dessa silhueta. Grande por grande, cara, uma vaca é um bicho grande. Essa aqui é o físico, uma vaca. Grande por grande, um caminhão de lixo é muito maior do que uma Porsche 911. Qual dos dois você prefere? Se você falar um caminhão com duas rodas atrás trocado, eu tenho lá minhas dúvidas, porque eu gosto de caminhão. Eduardo Barduk, beijo no teu coração, obrigado, realizar o meu sonho de dirigir um caminhão. E pessoal, quando a gente fala principalmente de competição, silhueta, é uma coisa muito importante. muitas competições são vencidas não pelo tamanho e pelo peso, e sim pelo que as pessoas chamam de linha, que é o nome que a gente dá para silhueta. E dos recursos que você tem à sua mão, Pedro, o mais importante é a sua percepção, porque é a partir dela que você vai construir uma silhueta que seja agradável de ser observada, que seja admirável e que você mesmo goste, bicho. Porque se você não gostar de você, você nunca vai conseguir aquilo que você deseja sentir vindo da atenção dos outros. Parece uma tolice isso, mas na verdade isso é um é um grande uma grande percepção para a vida. Vamos ver um pouquinho de comentário antes da gente encerrar o Banha Today. O que vocês estão rindo, hein? Fala para mim. Estou perdido a piada. Vocês estão rindo de alguma coisa cretina, eu tenho certeza, porque vocês não valem nada. abraço para o Alabama. Sweet home Alabama. É, Murilo, essa camiseta I'm not nice é massa. Porra, Jansen, olha o que você fala, cara, tem criança assistindo essa porra, velho. Meu card é sempre bike. Mel, vocês são muito cara de pau. Verdade. Mingau, Crotilde. Nossa, faz sempre que eu não te vejo em Mingau. Vocês são os filhas das mães. Tomar no cu agora vocês tudo, quer nem saber. Olha a minha camiseta do esqueleto. Como vocês são sem vergonha? Que gente! Que coisa! Vou pegar minha caneca, viu? Fala alguma coisa séria, vai. Não, gordura visceral é a que mais rápido a gente mexe. Também estou com saudade, Mingau. Verdade, faz tempo que a gente não troca ideia, né? Não, Gustavo, não. Não pula o cardio, não, Gustavo. Não, Vitória, vai fazer residência. Abraço para os estudantes de medicina do Paraguai. Pronto. Acabou, já era. Acabou, palhaçada? Vocês estão pensando que é a casa da mãe Joana isso aqui. The house of the Joana Mother. Até esqueci que eu estava falando. Cardio é sempre. Cara, cardio você tem que pensar que é pelo menos 15 minutos depois do treino. Pelo menos. Se você está fazendo 15 minutos, você está fazendo pela resiliência, parabéns para você. Você tem que lembrar que em quatro dias você fez uma hora de cardio e o cardio tem essa ação cumulativa muito bom. Pense nisso. Mandei um recado para o Andri, que é o filho do Leandro, porque o Leandro me falou que ele estava desistindo muito de ir na musculação. cara, a gente não desiste de treinar, sabia? A gente desiste de ir para a academia. É isso que a gente desiste. Então, quando te der essa crise de não vou treinar, você tem que pensar o seguinte, para você não treinar, é o amor. Bicha bonita. Ô, bicha bonita. O que eu estava falando? Porra, velho. Alguém me lembra o que eu estava falando? Night France de Card, aí, Luciano. Ela é linda, Crotilde e cheirosa. Puta, cheirosa, aí me mata. Manda. Amor, vem dar um beijo aqui, o povo quer você. pular treino, isso. Boa vitória. Obrigado. Eu nem vou começar, senão eu vou esquecer. Pular o treino. Pular o treino. Quando você vai desistir. Você desiste de ir na academia. Yes. Desiste de ir na academia. Comportado. Comportado. É, moleque. Então, quando você desiste de treinar, você não desiste de treinar, você desiste de ir na academia. Para você desistir de treinar, você tem que olhar para a academia e desistir. Você está desistindo em casa? Você está desistindo de ir na academia. Se você estiver na academia, olhar para o peso, ele olhar de volta para você e falar, te odeio, você está desistindo de treinar. Dá um oi para as pessoas. Oi, oi. As pessoas ficam felizes. licença, um minutinho, pessoal, para eu mergulhar com ela. Vou mergulhar e subir para fazer sua vez. Vou dar para o pouquinho. Não, eu já estou adiantando algumas coisas. Não, deixa que eu faça. Eu vou meio olhinho de volta. Tá bom. Tchau, pessoal. Bom dia. Bom domingo. Estou com batom. Deixa eu ver. Espera aí. Não, não estou com batom. Olha só. Então, você desiste. Você só desiste de treinar se você começou a treinar. Porque se você acha que desistir de treinar é não ir, você está muito enganado. Pega a sua bundinha, tira do sofá, vai para a academia. Ai, desisti. Ai. Mel, para. Faz uma serinha de panturrilha. Leve. Senta na cadeirinha. Três de quinze repetições. Pá, pá, pá. Faz direitinho. Sente o sangue dar aquela pulsada na tua panturrilha. Sente ela dar aquela inchada. Pô, legal. O que você vai fazer agora? Faz pelo menos um abdominal. Você fica lá, concentrado. Ai, peito, bíceps. Faz um abdominal. Não adianta no dia que você não quer treinar você chegar na academia e falar assim, vou fazer agachamento com trezentos e cinquenta quilos. Não vai. Já é difícil fazer isso quando você está no gás. Imagina quando você está na merda. Então, se ainda assim você falar assim, não dá para treinar, aí sim, vai para a sua casa e desista. mas saiba o que é desistir. Desistir não é não fazer. Desistir é tentar fazer e não conseguir. São coisas diferentes. E lembra do que eu te falei. Quando você desiste de alguma coisa, é porque você experimentou aquilo lá. E se você está em casa, com o bundão no sofá, e fala não vou treinar, você não está desistindo, você está optando por não ir. isso é ruim, porque a sua cabeça ela funciona para te levar até a academia. Que eu sei que funciona. Quantas vezes vocês acham que eu levanto assim de manhã? Cinco da manhã, quebrado, atropelado, acordei para fazer xixi três vezes, não consegui dormir do resto da noite. Gente, isso é mais comum do que dormir bem. Eu chego me sentindo uma gosma na academia. Aí eu faço um exercício de respiração, faço meu vácuo, faço meu abdominal. Cara, de repente, quando eu vejo, eu estou treinando. Faz isso. Você vai ver que funciona. E você vai ver que você vai usar a palavra certa para o conceito certo. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que nem quando você decide fazer. eu vou fazer 10 minutos. Só que aí você faz 10 minutos, aí você olha assim. Ah, deu 177 calorias. Porra, 177 não é 180, né? Vamos deixar 180. Só que aí sabe o que acontece? Aparece 12 minutos e 52 segundos. Aí você fala, porra, fazer 12 e 52, vamos fazer 15. Aí quando faz 15, você olha no seu relógio, fala, porra, foi 203 quilocalorias. Aí você fala, 203 não, vamos 210. E assim você vai, tá? Isso é uma das coisas legais de você perceber. Esse desafio que a sua mente te impõe para colocar as coisas quadradinhas, as coisas arrumadinhas. Entendeu? Coletivo, eu vou ver o que você colocou. Crotilde. Ô, Crotilde, faz senão. Faz senão, senão você só vai andar 8 quilômetros na sua vida. Anda um pouquinho mais, coração. Ei, Jesus. Vocês entenderam, então? Entre aí. Não sei se você viu isso daí. você viu essa pra você. Vai desistir de verdade. Se você vai desistir, sai de casa e vai na academia. Você desiste se você for tentar. Se você não tentar, você não desistiu, porra. Simples assim. Ou então você fala, eu escolhi não ir. ponto final e ponto final e assina embaixo. Aí é diferente. Escolhi não ir. Né? Ai, ai. É isso. Vocês viram a aula de ontem no Interligas? Depois eu vou ensinar vocês a se matricular no Interligas que eu acho que falta isso ainda. Fica tranquilos, faremos. Faremos isso. E vai dar... Vai dar bom. Então, ó. Lembra que tem todos esses assuntos lá no YouTube. Entra no meu canal do YouTube. Se... Cadastrem nele. Liga o inscrever. Deixe seus comentários. Né? Participa da bagaça que aí vai crescendo o meu canal e eu vou colocando mais coisa interessante pra vocês. Preciso ir porque eu preciso fazer aula. Tá bom? 23 e 24 de outubro a aula de pós-graduação de Medicina Esportiva. Tema Bodybuilding. Dia 30 e 31 de outubro. Pós-graduação em Medicina Esportiva. Tema Alterações Hormonais no Esporte. Então se você é médico se você não tá se você não tá inscrito na pós-graduação matriculado você pode fazer o meu curso como um modo de atualização. Tá bom? Lembre-se aos graduandos comecem pelo Interligas. E se você quer saber como é que é uma aula teórica sobre essas coisas que a gente fala aqui vai lá no seu browser e escreve muse.app Tá bom? Vou deixar o link também. Tcherto, pessoal? Beijo pra vocês. Fiquem bem. Vai estar aqui. Hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.